A história dos hebreus em Babilônia é uma maravilhosa ilustração do que vai acontecer agora nos últimos dias. Os hebreus deveriam ter sido luz em Babilônia, mas com pouco mais de 20 anos que eles estavam em Babilônia, já não tinha mais uma distinção de quem era Babilônica e quem era judeu. Ao invés de eles influenciarem os babilônicos, eles foram influenciados, diferentemente de José. Ao invés do Egito influenciar José, José influenciou o Egito e deixou profundas marcas no Egito. O mesmo deveria ter se passado em Babilônia. Era para toda a nação judaica ter sido um poderoso testemunho naquele império pagão. Mas, infelizmente, quão adverso disso foi. Aceitaram os costumes, aceitaram a política e muitos aceitaram até a religião de Babilônia. Afinal, tinha mais de 3 mil deuses, deuses para tudo que fosse necessário. E somente quantos, irmãos, ali que a Bíblia menciona, que decidiram permanecer fiéis ao Senhor? Somente quatro. Somente quatro rapazes. O restante todo se perderam, claro que não, que muitos voltaram depois para Jerusalém, se consertaram com Deus, mas deixaram de influenciar Babilônia positivamente como poderia. Se quatro fez a obra que foi feito, já imaginaram se toda a nação tivesse se posicionado do lado da verdade? Que testemunho poderoso não teria sido naquela cidade? Assim como Jonas sozinho conseguiu pregar para grande Nínive, de maneira que o texto diz que todos se converteram, até os animais. Todos se converteram e aquela geração, se não voltaram atrás, foram salvos. Irmãos, o poder de uma pessoa é maravilhoso. Mas imagina, se o povo de Deus, lá em Babilônia, tivessem se posicionado pela verdade, que testemunho não teria sido? A história dos três hebreus é uma advertência para nós, porque essa estátua que foi levantada, segundo o livro Manuscript Release, volume 14, na página 91, diz que é uma representação da imposição da observância do domingo, que vai acontecer no futuro. Eventos finais, página 134, 135, repete a mesma ideia, que da mesma maneira que foi levantada uma estátua no campo de Dura e foi forçada a consciência das pessoas, sob pena de morte, a reverenciar aquela imagem, haverá um dia em que a consciência das pessoas, da mesma maneira, também será forçada. Tchau, tchau.